Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A55, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder atualizar o seu celular, primeiro passo, a gente vai entrar no ícone de configurações, vamos descer até a opção D, deixa eu ver aqui, onde é que era a atualização? Onde é que está, caramba? Aqui, não. Deixa eu ver aqui, aparelhos, rapaz, não estou encontrando agora o lugar, contas de backup, aplicativo, aqui, atualização de software. A gente vai clicar aqui, clique em baixar e instalar, vai começar a fazer uma busca já, para ver se tem atualização disponível. Se houver alguma atualização disponível, vai aparecer o botãozinho aqui embaixo para atualizar, beleza? Recomendo o seu celular ter pelo menos 50% de bateria, se não, pode ser que é bloqueada a atualização e não deixa você atualizar porque tem pouca bateria. No meu caso, está aparecendo aqui o seu software, está atualizado. Está aqui a versão e basicamente esse é o vídeo, galera. Aqui você atualiza, se eu te ajudei, não esqueça do like, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.